e nunca vai, e nunca vai, não, e assim esse presidente, esse presidente está absolutamente correto, cara porque o Brasil vai ser eternamente considerado o país do futuro, só que nunca vai chegar lá essa polarização política terrível, terrível terrível, terrível você sabe o que é pior, cara, e eu não quero enveledar por essa coisa política, porque assim eu tenho um posicionamento político que é muito equilibrado, eu detesto todo mundo é direita, é centro é esquerda, é centro não me interessa, todo mundo todo mundo é ladrão todo mundo não tem projeto de governo, todo mundo tem projeto de poder é o que está todo mundo interessado e hoje, para piorar essa situação, nós temos uma polarização que é tudo menos uma polarização racional, o Brasil politicamente falando, cara isso aqui é coisa mais abominável do que essa população ter político de estimação, cara você tem hoje político você torce para o político como se fosse o teu clube é fã é fã por isso que todo fã é um idiota então hoje você tem no Brasil um grenal político um grenal assim, ou você é grêmio ou você é internacional não, ou você é grêmio ou você é extremo internacional não não é é bom aí é não tem o grêmio você está entendendo? então o o o o que que acontece além de tudo isso o Brasil entrou num poço para mim sem fundo e sem volta que é o fato de que as pessoas desaprenderam a discordar hoje ninguém discorda esse é o princípio desse programa aqui hoje ninguém discorda todo mundo é contra a opinião de alguém e trata essa opinião como o dono dessa opinião como um inimigo não é como um adversário não é nem como um adversário é como um inimigo então enquanto você não resolver essas questões que pra mim são absolutamente essenciais para a gente começar a entrar num caminho de civilidade enquanto não resolver isso a gente vai continuar vivendo nessa barbárie tem uma coisa que é muito a gente estava comentando acho que é ontem né que a gente estava aqui né antes do programa com o Clóvis de Barros que aliás recomendo pra galera foi excelente o programa com o Clóvis de Barros foi muito bacana falamos de ética pra caramba esse ponto deixa eu arrumar aqui mais uma não tem aqui tem aqui o a gente estava falando que sempre que acontece alguma chega uma nota ou aquela notícia que está todo mundo falando aquele burburinho fala assim presta atenção que enquanto você está olhando uma idiotice qualquer que o Lula ou o Bolsonaro ou qualquer um está falando ou uma aprovação nada a ver ali no Senado meio estranha alguma outra coisa está rolando na Câmara e se é uma notícia nada a ver na Câmara olhe para o Senado olhe para o Judiciário está passando alguma coisa que é inaceitável mas ninguém está olhando é uma cortina de fumaça dia sim dia não o pior não é isso o Brasil virou e eu estou falando isso eu não quero nem entrar no mérito político mas o Brasil mesmo culturalmente falando o Brasil virou uma grande uma grande bomba de fumaça ninja em que a pessoa em que o ninja ele joga a bomba e você não vê mais o ninja então você nem vê mais quem foi o autor do negócio que foi jogado ali porque já desapareceu e essa bomba de fumaça ninja essa fumaça ninja ela vai se sendo compartilhada em tempo real na própria mídia aí a gente volta naquele assunto do jornalismo absolutamente ajoelhado ninguém questiona nada fica todo mundo recebendo notinha pronta e ninguém questiona nada isso nas redes sociais por isso que eu afirmo categoricamente que eu tenho a minha posição política é uma posição muito simples eu detesto todo mundo